A discussão Suporta 25 começou quando começamos a ficar incomodados com a colocação notável que o Brasil estava conseguindo nas tabelas de gerador de spam mundial e aí resolvemos entrar um pouco mais a fundo no problema e ver qual era o motivo disso e como podia eventualmente ser contornado. Para o usuário final nada mudou, para o spammer muda porque ele não pode mais operar como um servidor de e-mail na ponta, um servidor padrão estou dizendo. Um usuário quando tinha sua máquina capturada por esses spammers, chegava a exaustão de processamento da máquina e da capacidade de banda que ele tinha com a internet de ficar enviando e-mails. Eu propus que a gente formasse um grupo de trabalho antes do spam dentro do comitê gestor, por quê? Porque é um problema que aflige, afeta todos os internautas, porque naquela época já em 2005, 90% das mensagens eletrônicas que vinham por e-mail eram mensais indesejadas e era um problema, um vetor importante de injeção de vírus e de programas maliciosos ou botnets ou programas que procuravam roubar senhas. O spam era um veículo importante para infectar a máquina dos usuários. A reputação da qualidade e da segurança da internet brasileira no mundo começou a ser atingida muito fortemente. Então o Brasil começou a figurar numa lista de grandes spammers mundiais, então todos os IPs brasileiros começaram a circular nessas listas e uma consequência grave, começou a existir bloqueios por parte de vários, mas vários servidores de e-mail do mundo no sentido de receber mensagens que viessem do Brasil. Então foi um trabalho longo, de longo tempo, mas que evidentemente o objetivo era o seguinte, fazer com que o usuário não tivesse uma máquina capturada e que essa máquina fosse transformada num servidor de e-mails spammer na internet. A porta 25 é uma porta onde você, qualquer máquina, pode acessar uma outra máquina nessa porta, ele dá um hello, a porta vai responder alguma coisa e você vai pedir para ela mandar um e-mail para você, você vai pedir a ajuda dela para encaminhar um e-mail para alguém. Então isso era perfeitamente aceitável na internet, que você se apoiasse em alguém no meio do caminho para mandar um e-mail para um terceiro, essa é exatamente a base do SMTP, só que também é uma porta aberta, é um caminho para abusos. A porta 25 vinha sendo abusada por pessoas que queriam entregar e-mails indesejados, então elas faziam com que usuários, sem o conhecimento deles, entregassem correia diretamente para que eles não fossem diretamente implicados por aquela atitude nefasta que era entregar correios eletrônicos que as pessoas não queriam receber. A partir de 2008 a gente começou a conversar com os diversos segmentos que estão envolvidos no problema, quer dizer, a Anatel, porque como a Anatel regula as empresas de telecomunicação, um bloqueio da porta 25 precisaria contar com o auxílio da Anatel, como a história mostrou que era necessário mesmo. Os provedores de acesso, as próprias empresas de telecomunicação, os usuários através dos órgãos de defesa do consumidor. E isso levou a nossa conclusão, a conclusão de que para a gente conseguir mover tantos players, a gente precisava ter uma, vamos dizer, seguir um formalismo, alguns passos que a gente passou a seguir daí para frente. Em 2009, o comitê gestor fez uma resolução indicando que os usuários deveriam usar, não mais usar a porta 25 para comunicar por e-mail, mas sim a porta 57 através dos provedores e servidores de e-mail. Os provedores deveriam auxiliar os usuários a fazer essa migração e as teles deveriam fazer o bloqueio da porta 25. Tudo isso amparado nas boas práticas, enfim, naquilo que a gente já tinha concluído que isso seria, vamos dizer, uma boa solução para diminuir o spam que saía da rede brasileira. Essa é uma razão de ordem técnica, é a mudança de número de porta. E você sabe que existem milhares de portas que você pode usar para todos os serviços. Isso, se houver um acordo entre uma ponta e outra, você pode usar qualquer porta para qualquer serviço. Basta que as duas pontas configurem esse serviço, por exemplo, envio de arquivos. Não é porta 21, é porta 2.221. Você tem que combinar com o outro cara. Se você combinou com ele, funciona do mesmo jeito. Na verdade, o trabalho do grupo foi uma recomendação técnica no sentido de melhorar a questão da internet brasileira, da questão da segurança da internet brasileira. Nós não falamos em nenhum momento em discriminar o e-mail do Zezinho, que é mais lento, ou do fulaninho, que seria mais rápido. É interessante a gente lembrar o princípio número 6 dos 10 princípios para a governança e uso da internet do comitê gestor. Quando nós, depois de dois anos de discussão, aprovamos esse sexto princípio da neutralidade da rede, nós tivemos o cuidado de dizer, exceto por razões de ordem técnica. Está melhor, sem dúvida. É só ver as estatísticas do cert.br, sobre países que mais enviam o spam e tudo isso. Definitivamente fez uma diferença muito grande. O resultado de um processo multissetorial, ele sempre vai ser visto como o melhor. Porque ele tem uma adoção de todos os proponentes, de todos os que discutiram esse processo. E isso é uma vantagem do ponto de vista político. É complexo, é bonito sob o ponto de vista da democracia e das diversas forças que atuam. E é mais bonito ainda pelo resultado final em que a sociedade é que saiu ganhando. Quer dizer, não houve nada muito forte que tivesse impedido a sociedade de trazer um ganho. Então, isso eu acho que foi, para mim, pessoalmente e para o setor de telecomunicações, um orgulho muito grande de fazer parte desse processo e de poder difundi-lo da forma como é feita. E aí